Hello class, how are you? Como estão todos? Espero que bem. Vamos continuar nossas atividades para hoje? Então, peguem o livro de inglês, abram na página 34. Teacher, eu não estou com o meu livro de inglês ainda, então você vai fazer o seguinte. Você vai registrar as suas respostas no seu caderno, as atividades de hoje, tá bom? Coloca a data e a página, que quando você tiver com o seu livro de inglês, você só faz passar limpo para o seu livro, tá bom? As respostas que você colocou no seu caderno das atividades de hoje, tá? Então, vamos começar. Unity 4, colors. Unidade 4, cores. Colors em inglês significa cores. E aí, o pitanguá, esse pássaro que está aí, diz o seguinte. Yellow is my favorite color. Amarelo é minha cor favorita. E a sua, qual é? Tem alguma? Acho que sim, né? Todos nós temos. Então, vou pedir uma coisa para vocês. Fechem os olhos. Os olhinhos de vocês. Me digam aí quais são as cores que vocês estão vendo. Vocês conseguem ver alguma cor? Hum? Será que a gente consegue ver? É bonita essa cor que você consegue ver? Agora, abram os olhos. E agora, ficou melhor a visão? Viram o quanto é importante as cores para a nossa vida? Né? A luz do dia, o sol, o céu, a cor do céu, as cores que tem na nossa casa, né? Dos nossos objetos. Então, as cores, elas são fundamentais. São super importantes para a nossa vida. Ok? Então, vamos para a página 35. Na página 35, na parte de baixo do livro de vocês, tem duas perguntas. Você pode responder em português, tá bom? Então, a primeira diz assim, quais são as cores dos balões da imagem? Então, você vai olhar aí. No livro de vocês, está nas duas páginas. Você vai ver quais são as cores que o balão apresenta aí nessa imagem, os balões. Aí, você responde aí no livro, em português mesmo, os nomes das cores dos balões. Tá bom? A segunda, encontre objetos na sala de aula que tenham as cores dos balões. Como nós não estamos na sala de aula, então, você vai ver aí na sua casa, onde você está estudando neste momento. Nesse local aí que você está estudando. Você vai ver um objeto que tem as cores dos balões aí. Teacher, a minha mesa é a cor amarela. Escreve mesa amarela. O meu lápis é verde. Tem verde lá? Tem. Tem um balão verde aqui no cantinho. O lápis é verde. Minha mochila é vermelha. Então, um ambiente que você se encontra aí estudando, já que a gente não está na sala de aula. Aí, você coloca em português. Tá bom? Pause esse vídeo e faz essa atividade. Com calma, sem pressa. Página 36. Primeira questão diz o seguinte. Observe, escute, repita e depois escreva os nomes das cores. Em português. Em português. Então, vamos lá. Que ambiente é esse aí que se encontra essas duas personagens? É o ambiente escolar. Isso mesmo. E aí, a gente tem uma teacher e uma student. Uma professora e uma estudante. Uma aluna. E aí, como nós estamos falando das cores, tem aí os potinhos para a gente identificar as cores em inglês. Então, vamos lá? Repitam comigo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever os nomes das cores em português. Então, green, você vai escrever verde. Em cima ou do lado da palavra, onde você achar melhor. Pink, rosa. White, branco. Black, preto. Purple, roxo. Red, vermelho. Blue, azul. Grey, cinza. Orange, laranja. Brown, marrom. Yellow, amarelo. Tá bom? Aí, você escreve o nome das cores. Aí, para a gente identificar em português quais são os nomes. Tá bom? Ok? Dá o pause no vídeo. E faz aí a tradução dessas palavras em inglês. Tá bom? Agora, página 37, questão 2, diz o seguinte. Observe as cores abaixo que estão nas cerdas do pincel e circule o nome em inglês das cores que aparecem. Então, turma, aí, na questão 2, no livro de vocês, tem aí a pontinha do pincel. E aí, na ponta do pincel, tem as cores aí, que é rosa, verde e lilás. Confere? Isso mesmo. E aí, você vai agora fazer assim, circular o nome dessas cores aí, que está aí nessas palavras. Quais são os nomes dessas cores em inglês? Rosa, verde e roxo. Aí, você procura aí e circula. Teacher, como é que é mesmo? Eu me esqueci. Você pode voltar aí no vídeo ou então aí no seu livro que você anotou a cor. E aí, circula o nome das cores aí. Tá bom? Dá o pause no vídeo e faz essa atividade. Ainda na página 37, terceira questão, diz assim. Leia abaixo os nomes das cores em inglês e pinte corretamente os espaços em branco com as cores que se pedem. Então, o que é que você vai fazer? Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, tem aí os nomes das cores. Então, você vai pintar aí na letra A. A primeira cor que diz aí que é yellow. Que cor é essa? Yellow. Aí, você vai pintar de yellow. Red. Que cor é essa? Red. Aí, pinta de red. Orange. Pinta aí de orange. Tá? Então, você vai ver os nomes aí embaixo desses espaços. Tipo, uma bola. Nesse espaço aí meio redondo, né? E aí, você pinta com os nomes das cores. Tá? Na letra B, tem black, white, gray. Na letra C, red, green, brown. Blue, yellow e green na letra D. Tá bom? Se tiver dúvida, pode voltar ao vídeo, ver os nomes das cores. Ou então, aí no seu livro mesmo, tem as cores. Tá? E aí, você faz a terceira questão. Tá? Que você vai pintar, ler as cores, os nomes das cores e pintar os espaços. Tá bom? Então, dúvidas, já sabem. Manda um e-mail. Tem o Google Sala de Aula e tem o Hangout. Tá bom? Na próxima aula, a gente faz a correção. Vejo vocês. Bye, bye. E aí E aí